Música Bem, agora nós vamos trazer pra vocês uma dupla que vem se destacando com muito sucesso Primeira vez no programa Raul Gil abrindo as portas para jovens talentos Como aqueles que gravaram e aqueles que não gravaram E quando o disco é bom a gente faz questão de mostrar Pela primeira vez no programa Raul Gil Pode estar certo que esses garotos vão fazer sucesso Fabrício e Fabián Programa Raul Gil Música Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais o seu gosto E sempre vou lembrar Me diz Sinceramente Por que deixou de me amar Desculpe Até compreendo Só não sei ver o ar Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus forte Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que te perdi Perdoa Perdoa Talvez Talvez Eu não encontre Um jeito de impedir Quem dera Um simples beijo No passo que passou Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus forte Por esse coração Que amei tanto Mas como acreditar Mas como acreditar Que te perdi Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus forte Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Antes de morrer Na hora Eu só marriage objetivo Fabrício e Fabián Como vai? Tá bom? Não, não, não É? Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um! Mais um, mais um... É, porque eu sou... Presta atenção Momentinho Às vezes chega uma pessoa, um empresário Como no caso deles E mostra o disco Então, você ouve e vê que tem conteúdo Que é um disco que pode ser sucesso e espero que seja Vocês são bons, bonitos, cantam bem e a música é boa Deixa eu ver o... Obrigado, obrigado Obrigado, gente Certo Tem muitas pessoas que vêm com o disco Falaram assim, mas Raul Você deu chance pra aquele Mas a Zé, o disco não tá bem gravado Não tá essas coisas E esses meninos, você que gravador é independente, isso? É, nós estamos pela F3, empreendimentos artísticos Que é uma empresa nossa mesmo Vocês são da hora? Somos do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, pode causar estranheza, né? Mas é uma felicidade muito grande, a gente sempre... Boa música, bom... Bom CD, parabéns! Vamos esperar que vocês voltem aqui, gostei muito! Obrigado, Raul Primeiro eu gostaria de agradecer a você, a esse Brasil, ao fã-clube Gata de Botas Também ao fã-clube, ao fã-clube Coração Urbano Alma Sertaneja Gostei aí do... Ô Raul Gil, eu queria falar também aqui que nós tivemos um privilégio muito grande De ter gravado esse CD Coração Urbano Alma Sertaneja Que na verdade é a nossa proposta, porque nós somos do Rio de Janeiro Nós temos um grande centro urbano, então não podíamos cantar a música Caipira Raiz Mas aprendemos desde o início a cantar a música Raiz E nós tivemos um privilégio muito grande nesse CD da gente Antes de gravarmos com Chitãozinho e Chororó É... Uma canção até que chama-se Rio de Janeiro Fizemos uma homenagem, é justa, lá ao nosso Rio de Janeiro Tá nesse CD? Tá nesse CD aqui, é Rio de Janeiro Exatamente Na qual Chitãozinho e Chororó cantam com a gente Valeu! Bem, eu espero que vocês voltem outras vezes Tem um telefone, um site aí, como é que é? Com certeza Dê aí, Fabián Telefone da dupla Fabrício e Fabián 21 no Rio de Janeiro 21 no Rio de Janeiro 3902 2902 3... 3902 3902 Tá aí na telinha 3902 8689 E o site da dupla Fabrício e Fabián É www.fabricioefabian.com.br Valeu! Tchau! Obrigado! Tchau! Obrigado! Obrigado! Boa dupla, hein? Gostei! Gostei! Gostei, Lino? Pega aqui, ó Gostei da dupla Vou ouvir esse disco aqui Gostei! Bem! Vamos faturar Já já voltamos! Ô Lelê! Ô Lala! Esperem um pouquinho! Vamos faturar! Tchau! Tchau! Tchau!